Boa noite. Descaso, falta de respeito, absurdo. Sobram expressões depreciativas para definir a lamentável situação do único hospital público de Cubatão fechado desde o final do ano passado. Vamos começar a tentar explicar essa história com uma conta aritmética. Primeiro você soma uma dívida de 20 milhões de reais da prefeitura com a organização social que administra a unidade de saúde. Depois acrescenta o repasse zero da OAS aos funcionários. O resultado é um hospital de 15 mil metros com apenas 4 pacientes internados e toda uma população que procura atendimento batendo com a cara na porta. A reunião aconteceu no Paço Municipal, a portas fechadas. Ao final, o secretário de governo falou com a imprensa. Ele alega que ainda não tem previsão para pagar os salários atrasados de dezembro e o 13º salário, porque não sabe o valor da folha de pagamento. Nós somos corresponsáveis por esses trabalhadores. Então nós pedimos que nós passamos a folha completa, porque não está tendo um trabalho sendo prestado. Mas nós vamos pagar os trabalhadores. Então nós pedimos essa lista de trabalhadores para que a gente pudesse fazer o cálculo do que realmente é o salário do trabalhador. Depois da reunião na prefeitura, funcionários e representantes do Sintra Saúde foram cobrar o diretor do hospital. Rogério Miotelo diz que as obrigações da OS vão além dos pagamentos dos trabalhadores. Toda a infraestrutura da unidade de saúde é também de responsabilidade da HBB. Portanto, segundo ele, não adianta pagar só uma parte do problema. Nós não temos que passar a folha de pagamento para a prefeitura, não. Existe um contrato de gestão conosco, há três meses já, que é um contrato de gestão geral do hospital global e que consiste em alguns serviços médicos e que desse contrato de três meses nós não recebemos nenhum centavo dele ainda. A AHBB assumiu a administração do hospital municipal em outubro de 2015, com um contrato mensal de 4 milhões e 400 mil reais. Em crise econômica, a prefeitura começou a parcelar e atrasar os repasses. Pela primeira vez, o gestor da unidade de saúde revelou a dívida deixada pela ex-prefeita de Cubatão. 20 milhões de reais. O primeiro mês aconteceu o pagamento integral e depois dos outros meses foram sempre picados. E nunca integralmente. E nunca recorrentemente. Então isso foi gerando a dívida. Enquanto a gente conseguia crédito no mercado, com as equipes médicas, com fornecedores, a gente foi conseguindo trabalhar. Os salários sempre atrasando, dois dias, cinco dias, dez dias, nunca pagando em dia, porque a contrato de OS, de gestão do dinheiro público, que é isso que a gente faz, nós temos que receber, produzir, trabalhar, prestar contas. É assim que funciona. O dinheiro hoje todo não tem. Todo mundo conhece o problema financeiro que a gente vem enfrentando, mas nós iremos buscar. A gente não sabe hoje o tamanho da folha de pagamento. E aí quando a gente fala o trabalhador, não é aquele cargo de direção, não é alguns cargos que a gente acha que deveria segurar um pouco mais. Mas é aquele realmente chão de fábrica que realmente faz a máquina andar. São cerca de 500 funcionários que temem pelo futuro. Como é que você vai arrumar outro emprego fechado aqui dentro? Você está com a carteira presa, a gente não sabe quem é quem, então se a HBB tem jeito ou não tem, não é problema nosso. O que nós queremos é continuar trabalhando, receber nossos direitos, é só isso. E é o mínimo que um trabalhador quer. Eu vejo muita conversa e pouca solução. Muitas reuniões que não resultam em nada. E nesse momento de desespero, sem pagamento, com dificuldades, problema social muito grande, há necessidade de que se tenham reuniões com soluções. Porque cada dia que se passa a revolta é maior e a situação piora. Tanto a Prefeitura quanto a HBB buscam um acordo para reerguer o hospital e reincindir o contrato atual. Mas até agora nada foi definido. A nossa proposta inicial é pôr o hospital funcionando, faz o pagamento do contrato, cumpre o contrato. Nós cumprimos a parte também do contrato, que é atingir as metas. E paralelamente vamos falando, então, a respeito da rescisão amigável. A gente faz isso sem problema algum, estamos abertos para isso. Como quatro pacientes permanecem internados aqui no Hospital Municipal, alguns funcionários continuam trabalhando em regime de escala. Mas além de não terem recebido férias, 13º, e o salário de dezembro, como todos os outros, eles denunciam ainda a falta de alimentos e de vale-transporte. Tem quatro pacientes. Eles deslocam funcionários que moram longe, mas também não é justo sacrificar o que mora perto. Para que fazer isso? Aí o funcionário vem trabalhar sem dinheiro e ainda tem algumas pessoas que falam, ó, se você não vier, você vai ser descontado. Não tem lei aplausível porque você não está recebendo. Como é que você vai vir trabalhar sem um alimento, sem um dinheiro de condução? Deposita no banco, o banco pega porque está devendo. E como você vai vir trabalhar? No meio de toda essa confusão, encontramos Dona Nilma. A empregada doméstica aguardava uma consulta marcada há mais de um ano, mas descobriu que isso não iria acontecer. Eu estou aqui, está tudo fechado, não tem nem para onde a gente entrar. Nenhuma explicação, nada. E aí te falaram que deve ser em outra unidade, né? Falaram que é outra unidade, mas falaram em hospital modelo, né? Um hospital modelo meio dia. Eu estou aqui, né? Vim correndo. E continua fechada sem avião, né? É complicado essa situação. Com certeza que é. E está marcado desde o ano passado, hein? E eu estou precisando como urgência e venho aqui, deixo o serviço, eu chego aqui, não tenho nem para onde ir, para onde que eu vou? Manda para lá e para cá. Manda para lá e para cá. E nesse momento participam de uma nova reunião no Paço Municipal, o prefeito Ademario Oliveira, sindicato e AHBB. A administração municipal garante que tem R$ 1,5 milhão para repassar a OAS, mas exige que esse dinheiro seja para pagar exclusivamente os atrasados dos funcionários. No Santa Portal você encontra mais informações. Uma lancha pegou fogo na tarde de hoje na praia do Sangava, no Guarujá, perto da Ilha das Palmas. A fumaça foi vista em diversos pontos da região. Dois homens estavam na embarcação, mas foram resgatados e passam bem. O combate às chamas durou uma hora. As causas do incêndio ainda serão investigadas. Entrou em vigor hoje a nova tarifa dos ônibus municipais de Santos. A passagem teve um aumento de 6%, o que corresponde à inflação nos últimos 12 meses. A semana para quem pega ônibus em Santos começou de um jeito e vai terminar de outro. Desde segunda-feira, os usuários do transporte coletivo na cidade pagavam R$ 3,85 na passagem. Hoje, uma boa notícia se confirmou. A tarifa caiu R$ 0,40. A decisão aconteceu após uma liminária expedida pela juíza Patrícia Narra da segunda vara da Fazenda Pública de Santos. Na sentença, ela levou em conta que o aumento da passagem foi superior à inflação do período. O que você achou da passagem ter diminuído hoje? Ah, é muito bom. Eu nem sabia, estou sabendo agora. Quando eu vi que aumentou R$ 0,60, nossa, foi um roubo. Mas agora que abaixou, está ótimo. Sempre é bom, né? Gostei. Acabei economizando. Com certeza. O nosso bolso é ótimo. A Prefeitura justificou o aumento superior a 18% com o congelamento da tarifa nos últimos 20 meses. A administração municipal vai recorrer da decisão da Justiça. Em São Vicente, o comércio na Praça da Biquinha foi retomado hoje. 15 permissionários estão autorizados a vender doces, salgados e artesanatos no local. A reinauguração faz parte das atividades de aniversário do município, que completa 485 anos no próximo domingo. E amanhã, a partir das 8h30 da noite, começa a encenação da Vila de São Vicente na Praia do Gonzaguinha. O elenco do maior espetáculo de areia do mundo foi apresentado hoje à tarde. O anúncio dos principais personagens aconteceu no Salão Nobre da Prefeitura. O elenco do espetáculo e autoridades estiveram presentes. Uma das participações especiais será do ator Luciano Zafir, que pela segunda vez atua na encenação. Em 2006, ele interpretou Martim Afonso. Dom Manuel I é uma participação rápida, porém fundamental. Eu amei o convite. E eu tenho a possibilidade de assistir o espetáculo dessa vez. Porque, como Martim Afonso, eu não via nada. Quer dizer, eu estava lá no meio, mas eu não podia ver com detalhes cada um deles. Então, está sendo maravilhoso. Marisol Dias e Henrique Moreno também voltam ao espetáculo. Ela vai interpretar a Índia Bartira pela quarta vez. Já Henrique Moreno vive João Ramalho. Eu estou super feliz. Eu fiz parte de... Aqui foi o meu começo, né? Eu fiz parte de uma fase, assim, muito boa. Eu falo que... Eu até arrepio de falar, é verdade. São Vicente, assim, foi onde existiu, assim, muitas pessoas para mim que me alavancaram, que me incentivaram. Então, assim, para mim aqui em São Vicente é uma linda... Faz parte da minha vida, da minha história. Então, nada mais justo. Eu estou aqui, realmente, assim, com garra, com força e acreditando e esperançosa. Robson e Isabelle foram os vencedores de um concurso, promovido pela Prefeitura para selecionar duas pessoas que devem interpretar personagens importantes na história, Martinha Afonso e Ana Pimentel. Muito ansiosa para estar representando a mulher do Martinha Afonso, né? Uma grande honra para mim. Você já tinha participado da ensinação? Não, primeira vez. A expectativa é muito grande, eu estou super ansioso. Acredito que seja um momento mágico estar podendo representar esse personagem com um público de tão importância e grande, né? Esta será a 35ª edição do evento e o tema é a reconstrução de São Vicente. A encenação na sua 35ª edição, ela exatamente mostra isso. É o encontro desse momento da cidade, onde todos precisam estar unidos, estar juntos para poder levantar e reerguer a cidade de São Vicente. Esse ano é a reconstrução da cidade, né? Quer dizer, linkado a toda a história que São Vicente já passou, né? Já foi incendiada, já foi saqueada, já, enfim, uma série de coisas que passaram, né? Se passaram. E, assim, agora não estamos... O espetáculo continua grandioso, continua mágico e com a participação da comunidade que é o mais importante, né? A encenação começa amanhã às 8h30 da noite na Praia do Gonzaguinha. O espetáculo terá apresentações no mesmo horário até a próxima quarta-feira. Sábado e domingo, ingressos esgotados, uma procura muito grande, mas segunda, terça e quarta nós temos ingressos ainda. Os ingressos podem ser trocados por um quilo de alimento não perecível, exceto sal e açúcar. A Prefeitura disponibilizou oito postos de troca no site da Prefeitura, o sãovicente.sp.gov.br. Na rede social da Prefeitura a gente disponibilizou esses locais e locais de forma descentralizada. Então, além da região central, tem um posto também no bairro do Catiapuã, nas oficinas culturais e também na subprefeitura da área continental, para que toda a população possa ter acesso. Enquanto as crianças e os adolescentes ainda aproveitam os últimos dias de férias, os pais já se preocupam com a compra do material escolar. E a pesquisa de preços é importante para quem quer gastar menos. Juliana trouxe a filha Lara para comprar o material escolar. A garota de oito anos escolheu o que desejava, mas se fosse caro, a mãe substituía a marca do produto. Ela tem que gostar também, mas também tem que caber dentro do bolso. Dar uma olhada nos preços antes de comprar pode valer a pena. A Fundação Procon realizou uma pesquisa nos dias 5 e 6 de janeiro, em quatro cidades da Baixa da Santista, Santo e São Vicente, Praia Grande e Guarujá. Foram catalogados 91 itens comuns solicitados pelas escolas em sete estabelecimentos diferentes. Os fiscais identificaram uma diferença de até 125% no valor de um mesmo produto da lista escolar. Um dos produtos listados foi uma lapiseira 0,7 milímetros, que teve variação superior a 100%. Em uma loja o produto custava R$ 6,00, na outra saía por R$ 13,50. Pela falta de tempo, Karen não pesquisou os preços no material da filha de quatro anos que está no Jardim 1. Acabou gastando mais do que imaginava. Eu não tenho tempo para ficar pesquisando, vai num lugar, vai no outro, aí eu vim aqui mesmo. O ano passado eu gastei uma média de R$ 150,00, R$ 180,00, por aí, se não me falha a memória. E esse ano eu gastei R$ 215,00. Segundo o gerente dessa papelaria em Santos, no mês de janeiro o movimento aumenta. Mas ele afirma que dessa vez muitos pais aproveitaram o décimo terceiro e compraram material em dezembro. Aquela pessoa que já tem uma programação financeira, ele antecipa as suas compras. Então, em dezembro, ele já veio comprar. Ele teve a loja de exposição, nós já estávamos com toda a mercadoria que era para a lista escolar do ano seguinte, no caso 2017. Mas e se não der para comprar todo o material no início do ano? Esse advogado especialista em direito do consumidor afirma que os pais não têm essa obrigação. No início do ano tem uma carga financeira muito pesada para as famílias. E o material vai ser utilizado no transcurso do ano. Então, é plenamente possível que o pai peça à escola que apresente o conteúdo programático, pedagógico, que vai transcorrer durante o ano, para ele poder saber em que fase desse transcorrer do ano vai ser utilizado o material. E ele não é obrigado a comprar tudo no mês de janeiro. Ele também diz que as escolas não podem incluir na lista materiais que não sejam de uso pedagógico. Então, insumos que compram a obrigação estrutural da escola. Detergente, papel higiênico, a não ser que seja para uma atividade artística específica, mas 64 rolos de papel higiênico é óbvio que não é para uma atividade artística. É insumo. Este tipo de coisa é legal. Até o papel sulfite. O papel sulfite que vai ser utilizado em alguma atividade, desenho e etc., esse pode ser solicitado. Agora, o papel sulfite para impressão de provas, apostilas e etc. e tal, este não pode ser exigido dos pais. Uma dica para economizar é fazer uma compra coletiva que pode gerar uma economia de até 40%. Aquilo que muitos grupos estão passando a fazer, além de comprar no atacado, é pesquisar. Dentro do grupo, cada um vai nas lojas especializadas, faz o orçamento todo da lista. A classe, se juntam 10 pais de 10 alunos daquela mesma classe. A lista é absolutamente igual. Se pesquisa em 3, 4, 5 lugares diferentes e compra o que for mais barato de cada lugar. Essas compras de atacado e com esta pesquisa do mais barato em cada ponto, sem muita dificuldade, gera economia de até 40% em favor dos pais. Futebol. O Santos apresentou hoje mais um reforço para a temporada 2017. O zagueiro Kleber chega a Vila Belmiro com contrato até 2022. O Peixe pagou cerca de R$ 7,3 milhões pelo passe do jogador de 26 anos. Na apresentação, o zagueiro exaltou a felicidade de vestir a camisa do Santos. Estou muito feliz. Eu nunca fiquei tão feliz em um clube como eu estou aqui no Santos, cara. Juro para você. Até minha família me está falando que eu estou anormal de felicidade, né? Estou dormindo e sorrindo. Então, eu espero que aqui eu possa fazer o meu trabalho. Na hora certa eu vou estar sério, vou ter a hora que eu estar sério. Kleber estava no Hamburgo da Alemanha e disse na coletiva estar em boas condições físicas para jogar pelo alvinegro praiano na estreia do Campeonato Paulista, no dia 3 de fevereiro, contra o Linense. Dá para jogar até amanhã se quiser, cara. Jogo sim, lógico. Estou empolgado para isso aí. Estou aqui trabalhando para isso, para jogar todos os jogos. Se precisar de mim, eu quero estar disponível para o treinador. Fazer o meu melhor. Tanto para mim quanto para a equipe também, junto com companheiros aí. Já entrar com o pé direito nas competições e ser positivo sempre. Além de Kleber, o Santos conta com outros quatro reforços para a temporada. O lateral, Matheus Ribeiro. Os atacantes, Vladimir Hernandes e Kaique. E o volante, Leandro Donizete. E o estádio Urbano Caldeira, popularmente conhecido como Vila Belmiro, completou 100 anos no ano passado. No gramado deste templo do futebol, surgiram e desfilaram jogadores geniais do Santos, como Araquem Patusca, Gilmar, Zito, Pagão, Coutinho, Pelé, Pepe, Pita, Rodolfo Rodrigues, Diego, Robinho, Paulo Henrique Ganso, Neymar, entre tantos outros. As míticas histórias da Vila inspiraram dois jornalistas da região a escrever um livro. A repórter Bianca Midlerch conversou com um deles sobre a obra. Uma dica de leitura para lá de interessante nessas férias. O livro é este aqui, que está nas minhas mãos. São 240 páginas, uma pesquisa de cerca de dois anos dos jornalistas Almir Risato e o Ted Sartori, que está ao meu lado. Ted, muito obrigada pela sua participação conosco no Caderno Regional. Eu gostaria de começar perguntando sobre o que tem nesse livro. São histórias por trás da história, é isso? Exatamente, Bianca. Olá a todos os telespectadores do Caderno Regional. Sem dúvida, são histórias dentro da própria história. A gente, em dois anos de pesquisa, coletou mais de 115 histórias, desde a inauguração da Vila Belmiro, em outubro de 1916, até o título paulista de 2016, quando o Ricardo Oliveira decidiu controlar o Dax. A última história do livro. São histórias separadas. Não é aquele livro inventarial, cansativo, o torcedor não vai encontrar que ano foi inaugurada tal arquibancada ou coisa do gênero. Não. É um livro, inclusive, que o torcedor pode abrir aleatoriamente qualquer página e vai encontrar uma história para ler e pode ler fora de ordem. Isso é legal também. E falando um pouquinho sobre essa pesquisa. Foram dois anos. Como é que vocês selecionaram essas entrevistas? São jornalistas, ex-jogadores? Quem que está nesse livro? Isso, tem jornalistas, ex-jogadores, jogadores atuais. Ex-jogadores a gente tem o Elano, que quando a gente entrevistou ainda estava jogando, já faz um tempinho. Tem o Pepe, que nos contou várias histórias, ele que é um emérito contador de histórias. O Carlos Alberto Torres, eu entrevistei por telefone, inclusive, depois de alguns meses ele veio a falecer. Tem o Lala, ex-goleiro do Santos. Enfim, tem vários ex-jogadores. De jogadores, ainda jogando, tem o Ricardo Oliveira, como eu falei, o Renato. Jornalistas, tem alguns aqui da casa. Tem o Armando Gomes, que também contou uma história sensacional. O Edson Carugales, o Guido Bortolomazi. Enfim, jornalistas, a gente tem jornalistas de fora também. O Milton Neves, inclusive, assina o pós-fácil do livro. O pré-fácil, quem assina é o Pepe. E, enfim, a gente procurou escolher esses entrevistados de vários setores, justamente para dar um panorama ainda maior do que representa a Vila Belmiro para cada um. E tem histórias aqui conhecidas e outras não conhecidas do público, né? Então, mesmo quem já é santista fanático vai conhecer aqui um outro lado da Vila. Exatamente. A gente tem as histórias públicas, porque a gente procurou fazer inicialmente. Contar os jogos com pessoas que viveram, sejam torcedores, jornalistas, ex-jogadores, enfim, dos títulos mais importantes que o Santos conquistou na Vila Belmiro. Todos os paulistas, a Taça Brasil, que há algum tempo foi oficializada como campeonato brasileiro. É a Libertadores, que quase, o Santos conquistou aqui em 1962, houve uma série de problemas, houve um terceiro jogo que foi fora daqui. Mas o segundo jogo, que seria o decisivo, foi aqui também. Enfim, essas são as histórias públicas, mas há as histórias que estão dentro da própria história, como você disse no início. Até se permitiria contar uma? Por favor. Em 1993, o Santos jogou com o Novo Horizonte numa partida aqui na Vila. Era uma partida decisiva, era na fase semifinal do Campeonato Paulista. O Santos precisava ganhar para pensar ainda em ser finalista daquele campeonato. E o Santos acabou perdendo para o Novo Horizonte por 3x2, só que o jogo não acabou. Num ataque pela direita, houve uma invasão de campo. E queriam bater no árbitro. O João Paulo Araújo, que era um árbitro forte, todo mundo ia fazendo filinha para cima dele, e ele ia se esquivando conforme dava. Só que ninguém atacava ele pelas costas, só pela frente. Aí eu entrevistei o João Paulo Araújo. Hoje ele não apita mais há muitos anos, ele mora em Piracicaba. E ele contou uma história, que eu lembro desse jogo, mas eu não sabia dessa história. Que conforme os torcedores foram se dispersando, o João Paulo foi levado para o vestiário. Lá ele demorou uma hora e meia para sair da vila. E qual foi a surpresa dele, quando ele foi posto cara a cara com um torcedor que o tinha agredido um pouquinho antes. Qual foi o azar desse torcedor? Ele também tinha agredido um policial. Aí o que o policial falou para o João Paulo Araújo? Mostrou o cara e falou, olha João Paulo, fique à vontade para descontar. Aí eu perguntei, mas você descontou? Sim. Descontei ele lá no vestiário. Depois de uma hora e meia ele saiu. Ele saiu de Camburão e tal, porque o jogo foi muito intenso, depois essa invasão toda. E uma outra historinha, só para terminar, uma outra história interessante, que foi até o Almir que conseguiu essa história. Ele entrevistou o ex-presidente Marcelo Teixeira, quando na sua primeira gestão à frente do Santos, em 92, 93, havia um projeto da Vila Belmiro ficar toda verde. O entorno da Vila Belmiro ficar verde. Por que isso? O Santos não vivia uma boa fase e era muito suscetível a pichações. Então com o muro normal e tal, você picha, passa tinta e tal, nunca fica o serviço bom. E alguém sugeriu que se crescessem trepadeiras em torno de todo o entorno da Vila Belmiro, aí você não teria esse problema. Você pichar, não daria para pichar, não daria para fazer nada. Aí alguém lembrou, mas espera aí, trepadeira é verde. Verde lembra Palmeiras. Aí abortaram a ideia na hora. Anos depois, acho que uns 13 anos depois, foi em 2005, a Vila Belmiro acabou toda azulejada. Aí facilitou esse trabalho. Lembra que isso aconteça? Quando acontece, agora nem tanto, porque o time está bem há muito tempo. Mas quando isso acontece, é mais fácil limpar. Era o caso da trepadeira também, mas a trepadeira foi abortada. Mas a maioria das histórias, tem uma do Ricardinho, também fiz. Se eu for contar a história, vocês não vão comprar o livro. Vai ter história pra caramba. Exato. Muito obrigada, Ted. E olha, o livro está aqui, R$ 52,00, agora vendido na Realejo Livres. Isso, pela internet também. A Realejo tem um site na internet. Em breve vai haver uma distribuição maior para outras livrarias, mas no momento são os pontos de venda. Muito obrigada pela sua participação, Ted. E sucesso nessa nova entreitada. Irineu, é com você. Obrigado. A livraria Realejo fica na Avenida Marechal Deodoro, número 2, no Gonzaga, em Santos. O filme favorito ao Oscar 2017, recordista de prêmios no Globo de Ouro, chegou ontem aos cinemas de todo o Brasil. Em Santos, a estreia de La La Land, Cantando Estações, foi no mínimo encantadora. Uma estreia de filme inusitada que começou fora da sala do cinema. Três das principais cenas de dança do musical La La Land, Cantando Estações, foram encenadas ontem por dançarinos da escola Aerodança, na entrada do Cine Rocks e do shopping Pátio Poranga, em Santos. O La La Land, que é um musical que resgata esse sentimento, essa aura dos musicais clássicos da Hollywood antiga, não só de Hollywood, como também, por exemplo, Os Guarda-chuvas do Amor, que é um filme francês. Dançar é muito bom, né? E numa pré-estreia de um filme tão bonito quanto esse, eu acho que é melhor ainda. Além de falar, assim, sobre romance, tem dança junto, né? Então, isso pra gente é muito inspirador. Casados há 40 anos, Holange e Silvio adoram dançar. Além de entrarem no clima da apresentação, também foram assistir ao longa. Eu sonho um dia dançar assim com ele. Nós já frequentamos aulas de dança de salão algumas vezes, mas tá um pouquinho difícil. Mas vamos ver se com o filme agora anima um pouco. Eu achei fantástica a ideia de fazer isso antes aqui, antes da entrada da sala. Realmente simula você assistir e aprender a dançar, que nem no meu caso. Tem sido sucesso em todos os países que ele tá passando, de público e crítica. E como o Hollywood gosta de filmes que celebram a própria Hollywood, a própria história do cinema, é um filme que tá na frente, por enquanto, pro Oscar. La La Land Cantando Estações é um musical que conta a história de um casal de artistas em busca do sonho de seguir carreira. Ela como atriz, ele como pianista. O longa se passa em Los Angeles e mistura comédia e drama com altas doses de romance e fantasia. Maybe I'm not good enough. Yes, you are. Maybe I'm not. It's like a pipe dream. This is the dream. It's conflict and it's compromise. It's very, very exciting. Someone in the ground will be the one you need to know. Someone who will put you on the ground. Someone in the ground will take you ready for a norm. Someone in the ground will beat you. Someone in the ground will take you right on the ground. A edição de hoje termina aqui. Você continua bem informado, acessando o Santa Portal. Bom fim de semana e eu volto na segunda-feira. Tchau. A edição de hoje termina aqui.